Oi turma, tudo bem? Iniciamos o mês de maio e vamos iniciar também o uso de um material que a gente não estava acostumado a usar no nível 4, pelo menos ainda. Uma dica, clique, 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 clique. Adivinhou? Isso mesmo, a tesoura. Mas antes da gente começar a usar a tesoura, eu quero que vocês prestem bastante atenção em duas orientações que eu vou dar. Primeiro, a tesoura, ela não é um brinquedo. Não dá pra gente usar ela correndo pela casa, fazendo outras brincadeiras. Ela é um material muito importante, mas requer muita atenção e cuidado. A gente precisa estar sentado, uma postura adequada pra fazer o uso desse material. Segundo, a tesoura pras crianças, ela é utilizada para fazer recortes de materiais escolares, de papéis, EVAs, diferentes tipos de papéis. Existem tesouras utilizadas por adultos, por profissionais, que são específicas pra fazer o seu trabalho. Por exemplo, existem adultos que usam a tesoura pra cortar cabelos. Quem são eles? Os cabeleireiros, as cabeleireiras, isso mesmo. Existem adultos que usam a tesoura pra cortar tecidos. Quem são? As costureiras, os costureiros. E tem aqueles que usam a tesoura pra cortar a pele, pra fazer cirurgias. Quem são? Crianças? Não, né? São os médicos, as médicas. Eles usam a tesoura pra cortar a pele, pra fazer as cirurgias, pra fazer os curativos. Por isso, atenção, crianças usam tesouras de criança. Eu não tinha uma tesoura de criança na minha casa. Eu tinha essa tesoura de adulto, que tem uma ponta que é mais perigosa. A tesoura de criança, ela tem uma pontinha arredondada e é mais adequada ao tamanho da mãozinha de vocês. Bom, atentos a essas dicas, vamos começar o trabalho? Então, a tesoura tem dois buraquinhos, ó. Nesse aqui, a gente vai botar o dedo polegar e no outro, os outros dedinhos. Ó, abre e fecha. Abre e fecha. A gente tem que fazer um pouquinho de força. Com a outra mão, a gente vai pegar o papel. O polegar pega em cima e os outros dedos embaixo. E a gente vai, ó, fazendo cortes neste papel. Cortou, puxa um pouquinho. Não pode segurar muito lá, senão o papel fica mole. A gente segura mais na pontinha, mas também não pode ser muito na ponta, senão pode cortar o dedo. Então, aqui, ó. Vocês vão fazer vários recortes dessas tirinhas de papéis. Eu tenho várias aqui para recortar e já recortei algumas que eu guardei aqui numa caixa bem bonita que eu enfeitei. Porque essa caixa nós vamos usar muitas vezes essa semana. Se você não tem uma caixa, pode guardar os seus papeizinhos recortados, ó. Nem eu fiz com os meus. Pode guardar os seus papeizinhos num pratinho ou num saquinho de plástico. Combinado, guarda, porque quarta-feira eu volto aqui pra dizer o que a gente vai fazer com estes papéis recortados. Se você não tem tesoura na sua casa, pode pegar e rasgar estes papéis, ó. Dedinhos com dedinhos, uma mão pra frente e outra pra trás, lembram? Vai rasgando, rasga bastante, porque nós vamos precisar de muitos papéis picados ou rasgados bem coloridos. Combinado? Não esqueçam, muita atenção na hora de utilizar a tesoura, tá bom? Beijo!